Muito bem-vindos, meus irmãos e amigos, ao Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esse é um ministério de recuperação. Nós que estamos atravessando por grandes dificuldades emocionais, físicas, não importa quais sejam, esse é o local correto para você estar, para ouvir da mensagem do Senhor, ouvir de pessoas que têm muito a acrescentar em nossas vidas. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir os nossos irmãos da 4ª Igreja no louvor com Ulisses e Helena, Maria Helena. Eles vão ministrar lugar secreto. Depois teremos a oportunidade de ouvir a nossa irmã Ivoneide Mota, que nos trará uma mensagem sobre autoconhecimento. Vamos orar por eles? Bendito e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai, pelo ar que respiramos, pela saúde que Tu nos conselhes, ó Pai. Quanto tantos estão passando por tantas dificuldades físicas, ó Pai, Tu tens preservado a nossa saúde. Muito obrigado. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas e tudo aquilo que fazemos, ó Pai, tudo aquilo que pensamos. As nossas ações estão sob a Tua direção, Senhor, sob a Tua mão, na Tua mão, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a nos abençoar, a nos proteger e a nos guardar, e a nos capacitar para fazermos sempre o nosso melhor para o Senhor. Abençoa, Senhor, tanto o louvor como a ministração. Esteja, Senhor, com os nossos irmãos e irmãs, ó Pai, para estarem alegres, ó Pai, porque estão fazendo o Teu serviço. Perdoa os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas limitações, porque mesmo com tudo isso, Senhor, Tu nos amas com amor tão grande. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque um dia desce da Tua vida, no meu lugar, pelos meus pecados. Tudo o que fizeram, Pai, eu não serei capaz para agradecer, tanto quanto faz por nós. Pedimos isso para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não és tudo o que eu vos quero O meu vôlego Turmiés Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vinda em mim Eu sou muito mais forte Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rezo Pois a tua glória Eu quero dar Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vinda em mim Eu sou muito mais bom Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rezo Pois a tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Toda a majestade é real Tua voz e o coelho eu sei Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Toda a majestade é real Tudo o que eu mais quero é te ver Tua voz e o que eu mais quero é te ver Tudo o que eu mais quero é te ver Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rezo Pois a tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e o coelho eu sei Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e o coelho eu sei Boa noite, meu nome é Ivone de Mota Eu sou uma filha amada de Deus E sou líder do Celebrando da Igreja de Cristo de Campinho Hoje eu estou aqui com vocês Para compartilhar o autoconhecimento Mas antes eu quero agradecer ao Sidney e a Cristina Que me fizeram esse convite Muito obrigada Autoconhecimento O autoconhecimento é um processo Que tem como objetivo Identificar padrões de pensamentos Sentimentos e comportamento Você já pensou e já parou para pensar o que o autoconhecimento significa? Uma das dimensões mais importantes é o contato consigo mesmo Esse que você faz aqui com você E para saber quem eu sou Quem eu posso vir a ser E quem eu fui Eu tenho que me dar tempo E a Eclesiastes 3 diz Tudo tem seu tempo determinado Há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo para morrer Há tempo para nascer E há tempo para morrer Há tempo de plantar E há tempo de arrancar o que se plantou Há tempo de falar E há tempo de calar E para que a gente possa se reconhecer Se conhecer E como eu estou lidando comigo mesma Como eu estou lidando com o mundo Como eu estou lidando com o outro Como eu estou lidando com Deus Como está sendo a minha comunicação Eu preciso realmente ter tempo para poder Lidar comigo mesmo Me entender Saber como é que eu estou funcionando É importante que eu perceba Como eu funciono E para eu saber como é que eu estou funcionando Eu tenho que ter esse tempo Se eu não tenho tempo para mim Como é que eu vou identificar um comportamento Que eu tive Do qual depois eu me arrependi O autoconhecimento busca uma introspecção Para entender melhor como eu funciono E para eu ter uma boa convivência com o outro Antes de conhecê-lo melhor É necessário que eu me conheça melhor Então para isso que é o autoconhecimento Se conhecer melhor Para se comunicar melhor consigo mesmo Com o outro Com o Deus E com o mundo Para isso muitas vezes nós temos que fazer questionamentos Quais são meus pontos fortes? E os fracos? Quais são as minhas potencialidades? O que comportamento me faz cair? O que me faz feliz? O que os outros pensam de mim? E eu? O que eu penso de mim? Será que a imagem que o outro tem de mim É a mesma que eu faço de mim? Como eu ajo? Que marcas eu preciso ressignificar? São os questionamentos Que vão fazer com que o nosso cérebro vá funcionando Para nos dar resposta E nós irmos nos conhecendo melhor Então nós somos seres pensantes Ou seja, nós temos pensamentos E os pensamentos levam a sentimentos E levam a comportamento Aí entre o pensamento e o sentimento Nós temos a emoção Então vamos falar mais um pouquinho Sobre os pensamentos Os sentimentos Os comportamentos E como nós funcionamos Acerca deles Então o sentimento Vem do verbo sentir Através dos sentidos O sentimento é de longa duração Ele dura mais que emoção Mas eles são produtos da emoção São interpretações da emoção E a emoção? São respostas neurais a estímulos externos Respostas subjetivas que dão alterações somáticas Muitas vezes nós temos uma situação Que nos gera um medo E faz com que o físico tenha resposta Com medo nós acabamos suando na mão Então as emoções também são um mecanismo de sobrevivência Emoção vem do latim Emovere E significa energia Movere significa movimento E pra que nós precisamos saber disso tudo? Precisamos saber pra eu poder mudar Aqueles comportamentos que eu realmente não desejo ter mais Aqueles comportamentos onde eu não fui assertiva E se eu quero saber por que eu tive esse comportamento Do qual eu estou me arrependendo Do qual eu estou me culpando Eu tenho que saber o que me levou a isso Então existem as situações Que fazem com que nós tenhamos pensamentos Que nos levam a emoções e a sentimentos Que nos levam também a comportamentos e reações fisiológicas Colocando num exemplo prático Situação, falar em público Pensamento Eu vou gaguejar, vou esquecer tudo Vou falar errado Todos vão rir de mim E a emoção e o sentimento Medo e angústia Reação fisiológica, qual é a somatização? Suor, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça E o comportamento? Eu passando por tudo isso Eu acabo paralisando Desistindo por causa desse pensamento disfuncional Porque existe o comportamento automático Nós não temos ingerência sobre o pensamento Ele vem sem pedir licença É o pensamento automático Ele pode ser um pensamento bom E pode ser um pensamento disfuncional O pensamento disfuncional é esse Esse pensamento negativo Que vai ruminando na nossa cabeça E vai fazendo com que nós tenhamos pensamentos negativos Eu vou gaguejar, eu vou esquecer Nós temos que combater esse pensamento Se nós queremos ser mais assertivos Se essa pessoa que tem questões em relação a falar em público Se ela quer melhor, ela tem que combater esse pensamento E precisa se conhecer para isso Além de combater esse pensamento Ela precisa se conhecer para saber por que ela realmente está tendo esse comportamento E muitas vezes aconteceu que lá atrás Ela pode ter vivenciado algumas situações Onde, vamos dizer, um exemplo Uma professora fez uma pergunta E na ocasião essa pessoa respondeu errado E os colegas começaram a rir A fazer bullying e tudo mais E ela vivenciou essa emoção negativa Essa emoção negativa Ela fez um registro E quando uma Agora na vida adulta Ela tem uma situação semelhante Que é falar em público Então ela tem essa reação E aí é preciso ela saber Como é que ela pode lidar com isso E ressignificar Dar um novo sentido A essa situação do passado Porque ela não está vivendo no passado Está vivendo no aqui e agora Então muitas vezes tem que tomar esse sentimento que ela teve Para que faça com que ela combata e queira mudar Isso é importante de assumir A vontade de mudar Porque muitas vezes é o nosso passado Como aconteceu agora Que se atualiza Então o nosso presente Em algumas situações Pode remeter a memórias passadas E acessar algumas emoções negativas Essas memórias podem apontar para dores Feridas Emocionais que nos fazem reviver emoções e acontecimentos Como se estivesse acontecendo agora Ou seja Essa memória pode apontar para aquela situação E fazem com que todo aquele turbulhão Que aconteceu de emoção lá no passado Se atualize E aí acontece agora Ou seja Eu acabo tendo a mesma emoção Só que não está acontecendo agora Então eu tenho que tomar posse disso Se eu quero mudar E isso é um gatilho O que é gatilho? Gatilho é tudo aquilo que pode fazer Você reagir agora A uma coisa que na verdade Não está acontecendo agora Já aconteceu há algum tempo E deixou uma marca No presente Quando algo semelhante acontece Traz à memória Essa experiência passado E os pensamentos e as emoções Voltam como se estivesse acontecendo Naquele instante Então o gatilho É essa ponte Que nos leva ao passado E que nos traz Para a atualidade Toda aquela emoção Passada Embora hoje A situação seja outra Um exemplo Uma menina Que viveu Num lar disfuncional Durante a sua infância Onde tinham muitas discussões Ela pode Na atualidade Diante de um relacionamento íntimo Não conseguir Relacionar-se profundamente Porque Uma discussão Ou mesmo Um desentendimento brando Pode provocar Alguns pensamentos E reações estressantes Por quê? Porque na verdade Ela acaba Sentindo como se Aquela situação passada Esteja acontecendo no momento E na verdade Não é isso Existir um gatilho Que levou até ela Então ela precisa Resolver a situação Muitas vezes Ela pode Ela pode precisar Até de um De uma ajuda psicológica Outras vezes Se não for Se não for O caso Existem Algumas formas O Celebrando a Recuperação É uma boa proposta Também Porque Faz com que nós Lidemos com as nossas questões E isso é muito importante Você se conhecer melhor Você se aproximar Do caráter de Deus É isso É você que está buscando Cada dia melhorar Por isso que hoje Eu estou falando De autoconhecimento Com a proposta De que nós realmente Possamos melhorar Enquanto pessoa E tratar o passado Os gatilhos emocionais negativos Liberta prisões Que prisões? Prisões do arrependimento Prisões do remorso Do ressentimento Por exemplo O arrependimento Ele faz com que nós Sentimos remorso Sentimos culpa Mas o arrependimento Ele é diferente Do remorso Porque o arrependimento Eu percebo Que eu errei o alto Percebo Que eu agi De forma errada Mas eu não quero Mais repetir isso Eu tenho a consciência De que eu quero mudar Mas isso principalmente Porque eu entristeci O coração de Deus Já o remorso Está mais ligado A mim mesmo A minha imagem Poxa, eu fiz isso Como é que vai ficar agora? O que os outros Vão pensar de mim? E acabo Tendo esse remorso E acabo repetindo de novo Quer dizer Na verdade Eu não tenho Uma ligação maior Que me faça mudar Eu estou mais preocupada É com o mundo Eu também sinto vergonha Sinto culpa Mas vou levando E o ressentimento É quando Eu acabo Guardando raiva Acabo tendo tristeza Por alguma coisa Que aconteceu no passado Nós temos Que nos libertar disso Afinal de contas Nós não estamos Não temos Não somos Aterro sanitário Que está guardando Esse lixo De raiva E ressentimento E por aí afora Mas é preciso Que a gente tenha Entendimento Como é que a gente Pode fazer isso Então nós devemos Dar primeiro passo Para rever a nossa história E identificar passos Geradores de dor emocional Geradores de vergonha De culpa E como é que a gente Pode fazer isso Nós podemos Começar A perceber Em que situações Ficamos vulneráveis Com o gatilho Fazer perguntas Afim de aprofundar A natureza E a ferida Que nos leva A gatilhos emocionais Então O gatilho Nem sempre Ele é um gatilho Negativo Para a nossa proposta De hoje Que eu estou mostrando Esses gatilhos negativos Mas tem gatilho positivo Aquele que lembra Algumas coisas boas Por exemplo Para mim Isso é um gatilho bom Eu me lembro De Ayrton Senna Quantos domingos Eu passei feliz Com as corridas Do Ayrton Senna Outras vezes Um cheirinho Nos leva a lembrar De alguma coisa gostosa Que a nossa mãe Ou a nossa avó fez Então são os gatilhos Mas para a nossa proposta De hoje Nós estamos Trabalhando Com as emoções Mais negativas Que nós queremos Com comportamentos Que nós queremos Modificar Então É preciso Que nós Nos questionemos Para poder Identificar Esses sentimentos Então eu posso Perguntar a mim mesmo Por que eu sinto Essa emoção Quando E aí você pode Completar Conforme você queira Por que eu sinto Essa sensação De não pertencimento Pode ser Pode ser Que a pessoa No passado Quisesse muito Participar de um grupo De adolescentes Tudo mais Mas por um motivo Qualquer Esse grupo Não aceitou Então essa pessoa Às vezes Agora Embora 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 a situação Não seja A mesma Ela se sente Como não Pertencendo A um grupo No trabalho Ou um grupo De pessoas Das quais Ela gostaria De estar junto E aí é preciso Se identificar E ver como é Que você pode Fazer Diferente Hoje Porque você Não está vivendo Essa mesma Situação No passado E outra Pergunta Por que Que eu me sinto Como não se fosse Uma boa pessoa Às vezes São essas Vozes Que estão Aqui Passeando Na cabeça Você não serve Para nada Puxa Não faz nada Certo E muitas vezes Esse sentimento De que Eu não sou Uma boa pessoa Vai acabar Me assolando E é preciso Eu perceber Que isso Foi lá No passado E não está Acontecendo Agora Mas para isso É preciso Que eu identifique Para eu poder Ter comportamentos Que vão Nos ajudar A vencer Isso E um dos comportamentos É a atitude De querer mudar Essa situação E aí eu posso Buscar as formas Que eu já até falei Se for uma coisa Muito grande Buscar ajuda psicológica Ou então Buscar grupos Como celebrando A recuperação Cada um vai buscar A sua forma Para se sentir melhor E ter uma melhor Convivência Consigo mesmo Com o outro Com Deus Com o mundo Muitas vezes O questionamento Que eu tenho que fazer Para mim É por que Eu estou com medo Por que Porque eu estou Com raiva São alguns Dos questionamentos Que nós fazemos E que nos ajudam A identificar Esses comportamentos Para que nós Possamos ter Comportamentos Mais assertivos Melhores Que nos façam Mais felizes Inclusive Então as respostas A essas perguntas Permitem olhar Para trás Usar a memória Percebendo Que o que aconteceu No passado Pode ser Ressignificado Shakespeare Ele diz Uma frase assim Lamentar A dor passada No presente Lamentar A dor passada No presente É criar outra dor E sofrer novamente Se nós não quebrarmos Os gatilhos emocionais Nós vamos E se nós não Tratarmos Nos nossos Passados Continuaremos Presos aos Ressentimentos Raiva e culpa Ressentimento Sentimento que volta Mágoa Pessoa que não Quer esquecer Porque para esquecer Isso Que na verdade Não se esquece Mas para Se livrar Desse sentimento É preciso Que você deseje Mágoa No dicionário Nógua Ou mancha natural Causada pela contusão Má Mais água Água ruim Sentimento de tristeza E sentimento De tristeza Pesar e desgosto É o que o dicionário Diz E o propósito Do Celebrando É nos dar a possibilidade De corrigir Todas essas questões As nossas falhas De caráter Para tornarmos Mais limpos E aqui eu tenho Algumas Aqui eu tenho Algumas Algumas Formas Da gente estar Identificando Esses gatilhos Por exemplo Identifique Identificando Os gatilhos Emocionais Reconheça Que as emoções Como as emoções Funcionam O amor A alegria A raiva A tristeza O medo E a vergonha Como é que isso Funciona com você O que eu estou Sentindo As vezes As emoções Fortes Nos paralisam E aí eu preciso Entender esse motivo Preste atenção Nas suas reações Quando prestamos Atenção Nos acontecimentos Conseguimos Descobrir O que está Desencadeando E aí fica Mais fácil Lidar com a emoção Anote o que você Sentiu Sua reação Onde Com quem estava O que você estava Fazendo Então para que nós Possamos Tomar atitude De melhorar Nós também Precisamos Fazer um movimento Então pode mais anotar Sim Anotar sim Porque eu tenho Que ver O que estava acontecendo No momento Quem estava presente Eu posso fazer isso No pensamento Mas se eu anotar Eu vou tendo o registro Quando acontecer de novo Eu já posso ver Que Quais foram As coincidências Mude de hábitos Antigos Para hábitos Novos Por exemplo Se você tem Tem uma compulsão Por compra Evite de estar indo No shopping Para fazer Algumas Algumas compras Que você poderia Fazer em outro lugar Porque o shopping Todo ele Está voltado Para fazer Com que você Realmente compre Dê um tempo Se você está Ansioso Por alguma coisa Sentiu medo Respire Tome um pouco De ar fresco Respire Inspire Calma E respire Calmamente Também Seja paciente Consigo mesmo Quer dizer Tem muitas coisas Que não Tem muitas coisas Que não acontecem Da noite No dia Preciso ter tempo Assim como O auto perdão Também perdoar As ofensas alheias É de extremo Importante A profilaxia Para o seu bem Deixa eu repetir Assim como O auto perdão Perdoar A ofensa alheia É de extremo Importante É uma Profilaxia Para o seu bem Eu vi essa frase Mas não lembro Quem falou Entenda que perdoar Não é concordar Não deixe que a raiva Te defina Eu tenho raiva Mas eu não sou Uma pessoa raivosa Pratique empatia Empatia gera o perdão Empatia eu me coloco No lugar do outro Vejo como é que foi A história do outro Para poder Ter um entendimento Melhor E aí o perdão E aí o perdão Flui melhor Também Saia do lugar De vítima Você foi vítima Em algum momento Mas não precisa Estar se vitimizando E a vitimização Não é a sua identidade E para tudo isso Nós precisamos Ter esse movimento De querer ser Uma pessoa Mais assertiva Querer me comunicar Melhor Querer realmente Valorizar mais a mim Valorizar mais o outro Me entender melhor E entender o outro Então temos que buscar A imago dele A imagem Para que Deus nos criou Era isso que eu tinha Para falar para vocês Muito obrigada Pela oportunidade Que realmente você Tome essa atitude De querer mudar E mudar para melhor Se aproximar do caráter de Deus Boa noite Boa noite